Benfica, 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 Benfica Somos Benfica, somos paixão Somos agora a voz mais alta de uma nação Somos para sempre a tua memória Uma bandeira a tua história Temos tradição, um ideal e uma águia que te conduz E a nossa chame, alma de Portugal Benfica, Benfica, Benfica Uma mão cheia de golos Um massacre na luz